A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 51 a 58. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus, Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo como é que ele pode dar a sua carne a comer. Então Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim também quem me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Querido irmão, querida irmã, celebramos hoje com a igreja a solenidade de Corpus Christi. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje por toda parte se celebra a Santa Missa Solene. Após a missa, a procissão eucarística. Aqui em Belém nós começamos bem cedo com a Santa Missa e a procissão eucarística. Mas em todas as partes nós celebramos hoje o Corpus Christi. Queremos celebrar o fato de que Jesus deixou na Eucaristia, que é o bem mais precioso da igreja, o memorial de sua presença, o acontecimento de sua presença. Não é só uma lembrança, mas é o acontecimento de sua presença. E depois percorremos as nossas ruas, levando Jesus sacramentado, um testemunho público da fé que nós professamos. Queremos pedir a nosso Senhor a graça de viver com piedade, com intensidade, este dia de Corpus Christi. Graças e louvores sejam dados a todo momento, ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Palavra de Vida Eterna. 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 O que é isso?